Que a paz de Cristo habite seu coração. Gloriosa esperança. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14 Alguns indígenas colocavam junto aos seus mortos as armas que eles haviam usado em vida, na certeza de que elas lhes seriam úteis nas lutas do além. Os groelândios colocavam junto às crianças mortas um cão para guiá-las através do bosque sombrio que supunham existir nos limites da outra vida. Os egípcios colocavam à disposição do morto, na sua tumba, um esboço de mapa das regiões do além. Os gauleses emprestavam dinheiro aos difuntos, na expectativa de reavê-los na outra vida. Os gregos colocavam na boca dos cadáveres uma moeda de prata que destinava-se ao pagamento do barqueiro que faria a travessia do rio, que, segundo eles, separava os dois mundos. Aqui no Brasil, ainda há uma tradição de jogar no caixão cal e flores. A cal, dizem alguns, é para apressar a decomposição. Outros dizem que é para anular o odor. Outros ainda dizem que é para simbolizar que o corpo volta ao pó, como a Bíblia diz. As flores, há também divergência, mas a ideia mais aceita é que é uma forma de demonstrar preço, dor e respeito aos que partem. As religiões têm especulado sobre o destino da alma após a morte. Há várias heresias, falsas crenças sendo ensinadas sobre este assunto. O que o apóstolo Paulo diz é que ninguém precisa especular sobre isso. Temos uma revelação clara, específica de Deus, acerca do nosso destino após a morte. A Bíblia nos mostra que, para o povo de Deus, o melhor está por vir. A morte não tem a última palavra. Não caminhamos para uma noite de trevas, mas para um amanhecer glorioso. Não vamos fazer uma viagem rumo ao abismo, mas rumo à glória eterna. Não avançamos para um destino desconhecido, mas para um lugar certo e glorioso, que nos foi preparado por Jesus. É por isso que nos entristecemos, sim, com a morte de entes queridos, mas não como aqueles que não têm esperança. A pessoa sem esperança fica inconsolável. O mundo sem Deus é um mundo triste. A morte para aqueles que não conhecem a Deus é um fim trágico. Já para aqueles que partem com Cristo estarão para sempre na glória com Ele. Essa é a nossa gloriosa esperança. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo, isto é, tendo fé em Cristo, permaneceram fiéis a Ele, ressuscitarão e serão levados por Ele para o céu. É interessante que o apóstolo Paulo não usa a palavra mortos, mas os que dormem em Cristo. Quando uma pessoa parte com Cristo, na verdade ela não morre, porque ela vive para sempre. Vida sem Deus é que é morte, morte eterna. Com Cristo é vida abundante e eterna. Você também pode ter essa esperança, essa certeza, se entregar sua vida a Jesus. Colocar sua fé somente nele, no sacrifício que Ele fez por você na cruz. Faça isso hoje mesmo, dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Pai, abençoa todos os nossos queridos e queridas que nos acompanham nesta reflexão. Abençoa sua família, supra suas necessidades, guarda-os, cura-os enfermos, feridos, sobrecarregados, alivia a dor, a dificuldade, as lutas, Senhor. Socorre-os nessas horas difíceis. E ajuda-nos a permanecer firmes na fé em Jesus. Em nome dEle que nós oramos e tudo agradecemos-te. Amém. Você pode compartilhar com alguém esta mensagem. Deus lhe abençoe.